Eu não sei como que tem creio que eu não sei que se tem nada no corpo de Deus. Já não deu mais tempo. Mas Jesus ressuscita mortos. Eu não vou feio pra mim, mas eu não gole, hein, meu filho? Ah, pastor, só vou dar glória de seus seguintes, nem sem seguintes, mas não é glória. Glória é coisa boa, não é bem? As crianças, loucando a Deus. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém. Em homenagem ao dia da Bíblia, preparamos um singelo jornal aqui com as crianças, que eles vão estar falando, e após o jornal, que é rapidinho, as crianças já cantam. Ó, salve a paz do Senhor. Amém. Vamos ler o Salmo 169, 8. Escondi a primeira palavra no meu coração, para eu não pecar contigo. Minha triste, eu sou a vida esquecida. Vim com o Cristo em meu lar. Meus donos vão para a igreja, é meu, esquece de me levar. Vida rasgada. Dentro de mim está escrito que sou com uma espada, mas meus donos, meus são para os filhos dar pancadas. Me peçam, já, meus filhos. Meus donos me deixam lá mesmo, até que eu não sou um caminho de mim. Me puxei do futuro, sempre me escritamente. E diz que assim, só mais com o homem, sempre de mim, agora vou se lembrar. Cada exercício da igreja, aponta o tempo que tem muito tempo. anual,ators, anual, tchau. Benveno, sempre me deixam lá mesmo. O tempo de mim ser o espada. Boa noite. 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 Amém. Amém. Amém.